Não queremos esquecer que foi o 5x1 contra o Flamengo em 2020, num domingo de Páscoa, um baita presente não é mesmo? Enquanto jogador ele defendeu o Vasco como zagueiro, isso aconteceu no ano de 1977 a 1979 e ele compunha 150 jogos. Em entrevista no YouTube Josué Teixeira projetou como será o trabalho de Abel Braga no Vasco em 2023.